Cabe o gol, vem o gol 3, 2, 1 Eu invento de novo Na última do ano isso é necessário Cês sabem o que fica em comum? De novo a surra lotário Perfeito do mesmo jeito Daqui que você não passa Cê reia que é sua dupla Vai virar só duas carcaça Vai virar só duas carcaça Mas sabe que agora eu sou raiz Duas vezes não, dois raio nunca Duas vezes nunca, não sei no nariz Calma que agora eu te explico, você entendeu? Por isso eu não venero O raio só vai cair na cabeça Quando eu conto ao ponto, você não pega Meu amigo, você não tá entendendo nada Só torna a terra com a correria O raio cai 50 vezes Na ponta do dedo absorve energia E uma coisa cê percebeu Ele falou que o raio cai duas peças no nariz Ele não especificou, tô achando que é o seu Olha o tamanho do nariz, do DNA Pode deixar, se ele pegar pra cheirar A boca ali vai acabar Mano, eu vou te falar Sabe que eu não trabalho Falou que eu sou a cacaça Nem cacaça, você é sério Cê é mago pra caralho Eu não cheiro pó, então meu mano Tu é vacilão Cê sabe por que eu tava no garrafa Pra eu ter que é a inspiração Nada mais do que isso Apenas eu sigo o avante Pegando todo ar do pulmão Ensinando o ignorante Eu sou mais paciente Sua minha respiração é de fogo Sabe que agora é frustrado Você não é o PT-PAM? O que que cê fez com o pozinho mágico? Agora eu te explico, buzão Você não entendeu essa daqui a parada Você tá achando que você é bravo Dentro do buzão te atropelo na estrada Eu não sou o PT-PAM Nesse momento você errou e eu não errei Eu sou o PT do buzão E o boi é o que sobrou de tu quando eu atropelei E oi, sabe que agora você tá entendendo o incompetente? A minha língua também atropelou o dente Da mesma forma que eu atropelei Eu inicio na frente É, sem caô, sem caô Você atropelou, a lasquisa deixou Dênia cheirou Você é muito otário Então cala essa boca que eu tenho dó Já que você pega a inspiração Então inspira esses menor O que que cê fez com o zinho mágico? Isso é pote-paria Se eu olhasse o relógio, o cordão e a roupa de marca Não perguntaria Otário do cara, cê pode fuder Aonde cê acha que você tá indo? Eu mato você Passa, ganhou com o dinheiro do tráfico Sabe que minha rima é em praça Eu fui diferente, eu fiz dinheiro Fazendo minhas rimas aqui dentro da praça Então a bancada me passa Sabe que agora eu vou explicar Sem fluir, se esmeral a traficar Aí melhor, só começa a rimar Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma, barulho Aí, essas rimas aí foram bravas, hein Faltou grito, hein, rapaziada Vamos lá, vamos lá Jurados, votem em 3, 2, 1 3 votos pra cá 3 votos para a DNA e pé dando buzão Pode pegar um pouco d'água ali? Ae, chapola Galera, o combinado é o seguinte, hein Quando a rima for boa Eu sei que a parada tava de gastação Mas não é só pra rima de gastação Que é pra gritar, não Tá ligado? Qualquer rima que cês olham assim Caraca, esse bagulho fez sentido Esse bagulho foi difícil Essa parada aqui tem uma boa ideia Cês faz barulho também, tá combinado? Faz o joinha aí quem combinou Se só você entendeu, grita só você Não tem problema não Grita só assim como maluco Batalha de emissão todos de maluco É isso É nóis, maluco Te deixa eu pular Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vão pra cima, C, S, O, vem Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver mais essa cara na levada do lugar Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver mais essa cara na levada do lugar Vem, 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 vem Vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima, assim ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pra quem não sabe, a Celestima é do R.S Rolou e alguns foram chorar lá na internet Mas cê não entendeu, por isso cê é estroto Chora, chora, mas enquanto eu tô fazendo o dobro E foca e cala a boca, ô seu ligeiro Na verdade agora sabe pra apanhar, eu sou ligeiro A sua boca virou bueiro Reclamou dele reclamar? Você faz isso o ano inteiro E não pode deixar Camarada, mano, que não acelere Pode deixar, bate na parede Eu entendi o jogo preto que cê falou Só o melhor que ele E eu não falei nada no Instagram E esse é o motivo, cê não passa de um canalha Não falo de internet Aqui eu sou o underground Sem brilho ouvir falar Eu só falo aqui na batalha Blá, blá, blá Você não me entendeu, agora você toma o pau Ele chora o ano inteiro, eu choro o ano inteiro A diferença é que eu tô estadual Maneiro, irmão Joga isso na cara, depois de cara a frustração Tô estadual, isso é verdade Vamos ver o que vai falar quando perder a primeira fase Pode deixar Ô meu camarada, vou tá lá pra apresentar Ô, você é muito arrogado Quando você perde, você só chora pro jurado Jurado é cego, cê sabe o que eu te falo Tua renda é muito fraca e não em casa Nossa, é o todo estadual Quando o batalha também tava Tô pra você Mas eu faço freestyle agora no R.A.P. Você vai ver quando eu perder E quando eu vou campeão Ainda pago a sua passagem de fusão Cala sua boca, faz seu corre primeiro Eu nunca falo nada Faço corre, sou ligeiro Até porque eu mando bem Eu já até cheguei no nacional E sem pisar em ninguém Bate palma, bate palma, pera barulho Manifesta, não voltou pra trás Assobia Já é, já é, já é, já é O bagulho foi pesado, hein Cê é louco Jurados, votem em 3, 2, 1 Dois votos para pé do IDNA É, tem conclusão Agora é o X1 Quem vem pro X1, rapaziada? Ah, mas quem que pode? Qualquer um Mas qual é a ordem? Quem vai contra o B13? É B13 quem, rapaziada? É B13 DNA Eita, que o bagulho ficou pessoal Tá ligado? Os caras começaram a agir anual A agir anual Resultei, tá ligado? Desce que é só within E torta E se você vê um Hã, ele falando estadual e agora que eu te falo que minha rima é só bolança Cê entende, mano, foi pro nacional, olha o tamanho do rango dessa criança Fala demais, meu amigo, pouco você fez Bem eficaz, no final das contas, mano, eu perdi os meus pais Se eu sou criança, então dou em 500 reais Mas eu passo pro style, esse que é o verso Mostrando que eu sou o cara muito mais compresso Só que agora cala a boca que eu te detesto Você não controla o meu universo Sem bolança Você é criança, mas perdeu tua esperança Você não entendeu Você tá louco O mano foi pro nacional Boça mais que o pau do rosto Vai tomar um cu Você não atura Ele foi pro nacional Isso é porra nenhuma Muito massa Arrimei facunda Achei que a batalha era de dupla Tamo ganhando Você tá chorando Por que você tá apanhando Você não entendeu Você se fudeu A batalha é de frio É melhor ser rei deus Agora se ele entende Mano, você toma o pau Já que no final das contas Eu sou um monstro abissal Eu não coloco Deus no meu trio Por que você sabe, mano Que aqui eu sou o mais potente Deus é só Faz coisas que eu não consigo resolver Você não é problema suficiente Problema suficiente Eu sou frissareiro Pra mim ganha ser sua vida E o convento de joelho Será que você entendeu Mano, você é maré Eu não sou lucifer Mas mantive minha luz e fé Realmente eu subi de joelho É que eu detenço Só que mano Eu subi pra te mandar Algo e peço Melhor pra que isso Eu tenho compromisso Você é muito fraco E hoje eu tô rimando lixo Você entendeu Agora você é réu Vai ter mais um amigo Então vou te mandar pro céu Agora você entende Você rime bom Até porque matar um irmão Pra mim é maldição Bate palma 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 Gostou? Tira dois Votem Três e dois E um Três votos Para DNA Bate palma aí rapaziada